Ministro, vamos agora a Fortaleza, no Ceará, conversar com a Rádio Cidade AM de Fortaleza, Messias Pontes. Bom dia. Bom dia, Rose. Bom dia, ministro Jorge Ásia. Bom dia, Messias. ...conosco aqui na Rádio Cidade. Eu começaria, ministro, perguntando ao senhor, eu estive em Brasília em novembro do ano passado por ocasião da sanção presidencial da lei da Comissão da Verdade de acesso à informação. Mas a Comissão ainda não foi sequer ter os seus membros indicados e havia uma expectativa muito grande em toda a sociedade brasileira quanto ao acesso à informação que ainda não se teve. Quando que o brasileiro vai ter realmente acesso? Quando que o governo vai decidir que todos os brasileiros terão direito, acesso à informação, ministro? Olha, sobre a Comissão da Verdade, eu não sou a pessoa mais indicada para falar, porque não é da área do meu ministério. É mais do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos. Sobre o acesso à informação, sim. É 16 de maio. É a data estabelecida na lei para que ela entre em vigor e os cidadãos tenham direito a solicitar, a demandar, a cobrar dos órgãos públicos a informação que eles bem entenderem. Se os órgãos estarão ou não inteiramente preparados para atender a tempo e a hora, nos prazos exíguos, que são de 20 dias, esta é uma outra questão. Eu não imagino que a eficiência seja total desde o primeiro momento, Messias, o que é natural. Como eu acabei de dizer, respondendo a outra pergunta, o Brasil foi o país que teve o prazo menor da vacácio legis, para entrada em vigência da lei. Seis meses da aprovação para prepararmos todas as estruturas. É um sistema eletrônico, computadorizado, que tem que ser montado. São serviços de informação ao cidadão, o SICS, em cada um dos órgãos públicos. Você sabe a dimensão da administração federal brasileira. Só para ter uma ideia, a controladoria tem que fazer auditorias anuais em cima de mais de mil órgãos, entre órgãos diretos da administração e entidades, autarquias, fundações, sociedades de economia mista, empresas públicas. Então, é possível, é provável que no dia 16 de maio, nem todos estejam absolutamente preparados, com os sistemas todos devidamente lubrificados, para que a resposta ao cidadão aconteça, dentro do prazo legal de 20 dias, para que os recursos sejam encaminhados dentro do prazo ainda menor de 5 dias. Então, é claro que, como eu tenho dito, daqui a um ano ou dois, o funcionamento estará muito mais eficiente do que agora, no dia 16 de maio. Mas o direito do cidadão cobrar, este estará em vigor no dia 16 de maio, ou seja, daqui a muito poucos dias. A gente vê, ministro, a imprensa denunciando quase que diariamente casos de corrupção, mas nunca se fala muito do corrupto, mas nunca do corruptor. Quando que nós teremos tolerância zero com a corrupção do Brasil, ministro? Você teve a oportunidade de ler um artigo que, coincidentemente, eu escrevi, foi publicado anteontem no jornal O Globo. Eu toco exatamente nesse lado do problema. O título do artigo é Empresas Corruptoras, ou seja, o outro lado do balcão. Você tem razão quando diz que todo mundo bate apenas no lado de dentro dos órgãos públicos, que são os servidores, os agentes públicos. É claro que esses têm que ser condenados. E nós, da CGU, já promovemos a demissão, o afastamento dos quadros da administração federal de mais de 3.500 agentes públicos nos anos de funcionamento, de existência da controladoria. Agora, o outro lado, que é o corruptor, o empresário corruptor, a empresa corruptora, hoje, a única penalidade que a lei permite à administração aplicar é a declaração de inidoneidade para participar de novas licitações ou novos contratos. Isso vem sendo feito, mas isso é muito pouco. É preciso uma legislação mais adequada para permitir nós alcançarmos o patrimônio da empresa, responsabilizar a pessoa jurídica para facilitar a recuperação do dinheiro público. Isto é objeto de um projeto de lei que foi encaminhado pelo presidente Lula ainda ao Congresso e que agora, sim, começou a tramitar. Eu espero que, com a cobrança da sociedade, através da imprensa, o Congresso seja pressionado a aprovar esse projeto de lei, que é o PL 6826, de 2010, onde estão previstas novas formas de punição com multas de até 20% do faturamento bruto da empresa, com suspensão do funcionamento da empresa e algumas das penas aplicáveis pelo próprio Poder Executivo, porque quando nós passamos a depender do Judiciário, nós sabemos que aí o carro pega. Por quê? Porque a legislação processual brasileira permite uma infinidade de recursos e de outros mecanismos de protelação que os processos nunca chegam ao fim.